É simão aqui de Pop-Up News, nossa bepapia de arden. Me chamem arden no sentido de uma instalação de corrente, um assunto bastante técnico e complicado. Se uma instalação de corrente não está disponível de uma boa arden, está uma boa conexão com a terra, vou aparentar o poder disponível na corrente na hora de um falho. No caso aqui, vou arranjar um choque eléctrico, ou mais perigoso ainda, sofre um eléctricosão no momento que vou mexer com o aparato em questão. No caso aqui, arden está um método de seguridade para o ser humano. Antes, estava passando a arden via tuberia de água e estava de couper. Vou saber que fora de dois mexete, esse não está permitido mais, mas como posso, se você tem um bom arden? Quem pode ajudar com essa aqui? O que você tem indicado? Não tem ideia. Não, não tem ideia. Hoje, na verdade, não, mas é curioso a pergunta, sim. Não me deu conta por que o água é enroida. Antes, o tubo de água estava o único método adequado para conduzir a corrente para a terra, no caso de uma falha eléctrica de um aparato. Hoje em dia, o webton usa tubo de outro material. O material aqui, sem embargo, não está conduzindo a corrente. É a melhor maneira para disponível de um bom arden via de um bar de cobre sólido, tecnicamente, chamar de arden. Está difícil passar para casa em um bom arden. Se você procura para um arden ou não, o aparato elétrico vai funcionar. Está até agora algo que vai faltar, mas não vai parar como o arden não está bom. Mas agora, eu espero ir lá em casa. Também espero prevenir e lamentar. Cada don de casa está responsável por arden de rede de corrente de seu casa ou edifício. Hoje em dia, todo o edifício novo tem arden ou arden conectado para canastro e fundejo, ou qualquer outra forma de arden. Mas tanto caso também tem arden ainda via tubo de copo de web. Está muito importante para verificar se é arden, se está bom. É verificação, mas agora sim, do que um instalador reconhecer. Não há esse saque bom mês. É porta-roupa e peligroso. Há outra dúvida se o caso tem um bom arden? Não risca. Tomem contato com um instalador reconhecer. Para seguridade de bom mês, bom companheiro na casa, mas também para o aparato elétrico para a optimal. Até outro semana. Bahia pop-up news interessante? Subscribe au!